É uma pergunta que parece simples, mas é uma pergunta que vem consumindo muito minha cabeça. Uma pergunta que vem fazendo eu pensar muito, ir para um caminho, depois voltar para outro. E acho que é uma pergunta muito importante. A gente fala bastante de passado, a gente fala basicamente de presente, mas eu acho importante a gente falar sobre o futuro. E falando sobre o futuro, a pergunta que eu faço para vocês é uma pergunta que eu considero relevante. O que o Atlético quer do futuro dele? Hoje eu estava vendo Cuiabá e Vasco, e não que Cuiabá ou Vasco sejam exemplos para a gente, mas eu vi o time do Cuiabá montado por uma estratégia. Um time físico montado para dividir bola e ganhar a disputa na corrida. O Isidro Pitta combina com esse modelo, o Davidson combina com esse modelo. Você tem, sei lá, Fernando Sobral, você tem Ranieri, você tem vários ali para aquele modelo. E eu fiquei pensando. O Atlético não foi montado para um modelo. O Atlético não foi montado para se jogar futebol dessa maneira. E eu acho que talvez a gente esteja pagando uma conta cara por causa disso. Porque se tu parar para pensar, ainda na perspectiva Filipão e Turra, que foram os caras que fizeram planejamento, começaram a temporada, esse Atlético não é um time para ficar lá atrás, dando bico para frente, rezando para sobreviver e jogando em transição. E eu vejo esse Atlético muito mais como um time que tem a bola, que gira a bola para um lado, que gira a bola para o outro, sabe acelerar, sabe acelerar. E são essas pequenas... Essas pequenas escolhas que o time vai fazendo, que também precisa influenciar nas escolhas do elenco, que eu sinto assim que o Atlético, ele... Ele peca no presente, ele acertou no passado e eu tenho dúvidas sobre o futuro. Porque eu estou aqui com a escalação do último grande título do Atlético. 20 de novembro de 2021, Atlético e Bragantino. Atlético entrou em campo com Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico. Entrou Zé Ivaldo no lugar do Nico. Marcinho, Eric, entrou o Canizinho no lugar do Eric. Cittadini, entrou o Nicolas no lugar do Cittadini. Abner. Terães, entrou o Cristiano no lugar do Terães. Renato Cássio, entrou o Pedro Rocha no lugar do Renato Cássio. E Nicão. Cara, eu não acho um grande time. Eu não acho um grande time. Mas esse time aqui sabia o que ele queria fazer. Era um time para jogar com três zagueiros, jogar fechado, velocidade de transição, usando os alas. Dois caras para ter mais capacidade técnica na frente, um centroavante muito brigador. Era clara a identidade desse Atlético. Independente se você gosta ou independente se você não gosta. E você tem todo o direito de gostar e de não gostar. Mas o sentimento que eu tenho é... O Atlético hoje, ele tem talvez o melhor conteúdo jovem do futebol brasileiro. Eu tenho minhas dúvidas se tem outro time, talvez o Bragantino, que leva o projeto muito numa pegada parecida, tem tantos jovens de talento. Bento, Léo Link no gol, Cacá, Esquivel, Eric, Christian, Zappelli, Canóbio, Coelho. Todos jogadores competitivos e que podem formar claramente uma base ali para o Atlético. Se você tiver, vamos lá, Bento no gol, ou Léo Link, Cacá, Esquivel na zaga. Pode botar até o Kaique Rocha, como esse terceiro homem na zaga. Aí Coelho, Canóbio, Diálogos. Pode botar Eric, Christian e Zappelli no meio. Cara, é basicamente um time. Falta, pô, talvez o Victor Rocha e o Romulo no ataque, se você quiser complementar, beleza. Mas eu tenho minhas dúvidas se esse Atlético, ele sabe o que fazer com essa galera. Eu tenho minhas dúvidas se o Atlético sabe o que fazer com esses... com esses jovens jogadores. Se o Atlético sabe o que fazer com essas pequenas peças. porque, de alguma maneira, até a questão técnica me faz ter dúvida. O futebol que o Atlético joga hoje é um futebol que me agrada. O futebol que o Atlético joga hoje, eu acho que ele é compatível a vários desses atletas. Mas eu tenho certeza que o Wesley Carvalho não vai ficar no Atlético. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma mudança de técnico e olhando o mercado e olhando os profissionais que o Atlético naturalmente está disposto a investir, que a gente sabe que esse investimento não é muito alto, esse Atlético, ele... ele vai sofrer para achar um treinador que jogue dessa maneira. Se o Atlético quiser apostar nesses jovens e nessa ideia de jogo, eu acho excelente, mas tem que apostar desde o dia 1. O Atlético, ele teve uma ideia durante seis meses da temporada e depois, quando tinha desfalque, quando não tinha pré-temporada, quando não tinha um contexto favorável ali, o que acabou acontecendo? O Atlético, ele começa a jogar de uma maneira mais compatível. Então, assim, o Atlético, ele já deu um passo para trás. Em 2023, a gente pode considerar como um passo para trás para o Atlético. Mas a minha questão é como vão ser os passos para frente? Essa ideia de jogo vai continuar? A gente vai valorizar um jogo mais de posse para a Zappelli, para a Cristian, até para a Stive ou para o Mazaga se comprometer menos, porque às vezes a melhor maneira de defender é ter a bola? É esse o caminho que o Atlético vai levar? Eu super apoio esse caminho. e até de você pensar ah, beleza, atrás de um treinador vai manter uma comissão técnica que está aqui. Mas eu não tenho certeza. E até por não ter um treinador para a temporada que vem, um diretor de futebol para a temporada que vem, eu não sei se tem certeza o pessoal no Atlético. Então, isso acaba gerando uma grande dúvida, isso acaba gerando uma grande questão. e eu acabo achando que o Atlético ele tem um caminho. Esse caminho ele precisa ser lapidado, esse caminho precisa ser desenvolvido, esse caminho precisa ser mais convincente para o torcedor, mas eu acho que é um caminho muito mais condizente, primeiro, com a cultura de clube e, segundo, com o que o torcedor do Atlético ele deseja ver. agora o Atlético precisa ser coerente com ele mesmo. Em 2021 o Atlético foi coerente com ele mesmo. Em 2019 era um time de saída rápida, de agressividade, de explorar verticalidade, ele foi coerente com ele mesmo e ele foi recompensado. Até mesmo em 2018 ele foi coerente com ele mesmo e ele foi recompensado. Então, assim, óbvio que tem milhares de outros detalhes. Mas o mérito, por exemplo, do Paulo Autor em 2021 e do Thiago Nunes em 2018 e 2019 foi isso. Foi fazer um time, fazer um corpo coletivo condizente com as características dos jogadores. Hoje eu acho que a gente joga um jogo assim, mas acho que a gente começou a jogar um jogo assim tarde, o que gera um aviso. A gente precisa começar a jogar o nosso jogo condizente com a característica dos jogadores atuais cedo na temporada que vem. Rápido. O Atlético não tem tempo a perder. Repito, o passo pra trás já foi dado. E acho que tem base pra isso. Só pra terminar, vocês sabem que eu gosto muito de basquete, né? Ou tô começando a gostar muito de basquete. e eu peguei simpatia pelo Oklahoma City Thunders. Até pra gravar esse vídeo eu tava reestudando a trajetória do Oklahoma City Thunders. E era um time muito estrelado. Era um time de James Harden, era um time que já teve Paul George, era um time que já teve Westbrook. Todos os jogadores que, de alguma maneira, lutaram ou chegaram a sonhar com o título de MVP. e a partir do momento que esse time não dá uma resposta vencedora, o Oklahoma volta a fazer uma reconstrução. Apostando em jovens jogadores, apostando numa transição, apostando numa formação de uma equipe, o famoso plantar no presente pra acolher no futuro. Eu acho que o Atlético não tá plantando no presente de maneira ideal. porque quando você planta algo, você sabe o que você tá plantando. Você não fecha o olho e joga umas selentinhas lá. O Atlético tem excelente essa mente. Mas ele precisa saber o adubo ideal, ele precisa saber a quantidade de água, ele precisa saber a temperatura. É esse que é o meu ponto. E essa que é a minha grande dúvida. O Atlético ele sabe o que ele tá fazendo? Porque em 2023 parece que a resposta é muito clara. Não. no passado mas o meu grande ponto agora é no futuro. O Atlético sabe o que ele tá fazendo? Fica aí a pergunta. Olheu, rapaziada? Tamo junto a nós.